Com o tema Ciência, Tecnologia e Educação, Desafios Contemporâneos, a segunda semana de Humanidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte terá sua abertura hoje à noite no Teatro de Izui Rosado. Durante o dia, os estudantes inscritos realizaram o cadastramento das oficinas e minicursos. O evento proporcionará um intercâmbio científico entre pesquisadores da UERN e outras instituições de ensino superior, através da apresentação de sua produção científica e trocas de experiências desenvolvidas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.